E aí pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um vídeo inédito da série Minas com História. Acompanhe os episódios anteriores, maratone todas as nossas playlists, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, entre no clube de membros com planos a partir de R$ 2,99, bem baratinho, hein? O plano Zeltweg a partir de R$ 2,99 e não deixe de dar o seu joinha, o seu like aqui para que o YouTube entenda que o conteúdo do Meu Por Hora é cada vez mais relevante na área esportiva. Muito bem, vídeo inédito da série Minas com História, você pode mandar a sua contribuição para o e-mail a milporh arroba gmail.com, mas a preciosidade de hoje é da minha coleção. A Mechanique Aviation Traction fez história no automobilismo, com seus motores de escape sonorizados e seus protótipos três vezes campeões das 24 horas do Le Mans. Falando assim, talvez muitos não saibam o que significa Mechanique Aviation Traction, mas se eu falar Matra, resolve? Aqui está o Matra 5K, MS670B, da edição de 1974 das 24 horas do Le Mans, exemplar guiado por Henri Pescarolo, quatro vezes campeão da prova, e Gerard La Russie, que foi bicampeão do evento, ganhou em 1973 com o próprio Pescarolo e ganharia novamente em 1974, e depois o Gerard La Russie seria dono de equipe no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Olhem só que beleza, né? Ela não tem o patrocínio da Guitanes, que era o patrocínio da Matra, não há publicidade de bebida ou de cigarro para miniaturas, isso é proibido terminantemente no mundo inteiro. Bom, você vê que eu tenho um Porsche da Martini, né? Mas de cigarro é terminantemente proibido, você vê que tem o adesivo da Shell, inclusive no periscópio, que era um artefato que os esportes protótipos dos anos 70 chegaram a ter, como mostra essa miniatura. Quem me trouxe esse carro diretamente da França foi o Flávio Gomes, meu antigo colega de Fox Sports, o antigo chefe, dono do Grande Prêmio, que tem canal no YouTube, tem blog, né? Flavinho, querido amigo, esteve numa edição das 24 horas do Le Mans antes de mim e trouxe essa miniatura, acho que era de segunda mão, né? Essa miniatura do MS670B. Esse carro, como toda a gênese dos protótipos Matra, que vieram a partir do 650, já que o 640 foi o carro que o Henri Pescarolo quase morreu, tentando desenvolvê-lo para as 24 horas do Le Mans de 69, era um carro com ideias do panhar, né? Que o Robert Chollet da Cera tinha desenhado e teve uma falha de aerodinâmica, esse carro capotou e quase que o Pescarolo vai dessa pra melhor. E a partir de 70 vem todas as gerações de esportes protótipos da Matra, com motores V12 3 litros, dentro de um regulamento muito parecido com o da Fórmula 1, de parte mecânica, que depois a FIA encamparia para os protótipos, a partir de 72, acabando com a Ferrari 512, com o Porsche 917 e por aí vai. Os carros de motorização acima de 5 litros passaram a ser definitivamente proibidos no Campeonato Mundial de Endurança, no Campeonato Mundial de Resistência. E Le Mans, que fazia parte, vez ou outra, da competição, teve uma questão que em 72, a Ferrari não se inscreveu num acordo para que a Matra, que estava fora de esquadro no próprio Campeonato Mundial e também em Le Mans, ela pudesse levar a sua primeira vitória. E claro, ele inscreveu carros mais poderosos e ganhou com um MS670, com um aerofólio traseiro montado muito mais próximo do cofre do motor, bem diferente desse M770B, que foi o carro com que o Rio e o Pescarolo ganharam e o Rio se tornaria tríplice coroado do automobilismo mundial. Essa versão, o MS670B, é a mesma do título de 73, que foi conquistado numa batalha épica contra a Ferrari, principalmente o carro de Brian Redman e Jack X. E, em 74, Pescarolo e La Russie levaram o tricampeonato para a Matracinca e o bicampeonato da marca no Campeonato Mundial de Resistência, que foi vencido também pelos franceses em 73, porque, primeiro, não tinha mais a Ferrari, a Alfa não era uma concorrente à altura, e o único rival que se bateu contra a Matra nas 24 horas do Le Mans daquele ano foi um Porsche Carreira 911 RSR com mega aerofólio e motor turbo. E o carro gerava tanto downforce que ele era, em alguns trechos de reta, tão rápido ou até mais rápido do que esse protótipo aqui. E havia ainda a versão C, com melhoria geodinâmica, e o 680, que foi entregue ao Jean-Pierre Jabouy, que era, notadamente, o piloto mais rápido de todas as duplas ou trincas que a Matra pudesse apresentar. Mas, vira e mexe, os carros dele quebravam. Dentro desse protótipo, projeto do Gerardo Carrujo com o Bernard Boé, vinha o motor V12, 3 litros, o mesmo usado pelos Matra na Fórmula 1, em 70, 71 e 72, guiados por Henri Pascarolo, Jean-Pierre Boutois e Cris Eymann, com escapes sonorizados e aquele barulho infernalmente característico do motor Matra com a sigla MS73, que ficou nas pistas até 78, quando a Ligier mudou para os motores Cosworth e, em 81, veio a versão remodelada, o MS81, dessa mesma mecânica V12. E aí já era Taubot Ligier. A Taubot tinha comprado a Matra, tinha comprado a Cinca, tinha comprado a Chrysler. Chrysler e Cinca eram do mesmo grupo. E, inclusive, a Cinca tinha carros no Brasil e foi absorvida pela Chrysler. Logicamente que o nome ficou na França, mas a Matra e a Cinca acabariam sendo absorvidas pela Taubot. Esse protótipo corria com pneu Goodyear. Não sei se dá para vocês verem que tem os estigas da Goodyear no carro. E o câmbio desse Matra, curiosidade, era um câmbio Porsche. E reza a lenda que a Matra trocou o câmbio, o que não era permitido pela regra na época, e tirou vantagem disso para poder ganhar as 24 horas de Le Mans de 74. Gostaram dessa preciosidade aqui da minha coleção? Olha aí. Gerardo Arrussi e Henri Pescarolo, campeões das 24 horas de Le Mans de 74, Matra MS 670B. Um carro que tem história e, por isso, está aqui na série Minis com História que volta na próxima sexta-feira aqui no 1.000 por hora com o Rodrigo Matar. Não deixe de mandar sua contribuição para o e-mail que está aqui no descritivo desse vídeo. Tá certo, Pente? Tchau! Tchau!